Ao longo de todo o último ano, o Brasil presidiu o G20, grupo de países que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. A reunião de cúpula do grupo vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 do mês que vem. Mas antes disso, muita negociação e discussão já vem acontecendo. Parte dessas negociações são conduzidas pelos Sherpas, que são emissários pessoais dos líderes do G20 que coordenam a maior parte do trabalho. Esse ano a reunião de cúpula será precedida pelo G20 Social, em que diversos grupos e movimentos vão produzir um documento a ser levado para os líderes. E para falar sobre as expectativas para esses encontros, recebemos ao vivo o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e Sherpa do Brasil no G20. Boa noite, embaixador. Boa noite, é uma satisfação estar aqui no programa. Embaixador, vamos começar falando sobre a trilha de Sherpas do G20. O que se trata esse grupo de trabalho? Olha, a trilha de Sherpas, na verdade, é uma trilha que lida com vários temas do G20 e até o termo Sherpa, que a origem é tibetana, que na verdade o Sherpa é aquele que ajuda os escaladores a chegar no topo das montanhas. No caso, em diplomacia a gente fala de cúpula, porque é o ponto mais alto. Então também o Sherpa tem a função de ajudar os líderes a conduzirem, eu diria, de maneira bem sucedida, todo o processo de negociação e conclusão de uma cúpula. E quais são os temas tratados pela trilha de Sherpas? Cultura, desenvolvimento, economia digital, por aí? Sim, a trilha de Sherpas tem 15 grupos de trabalho, dos mais diversos temas, educação, saúde, emprego, cultura, agricultura. Então eu diria que é toda a agenda de políticas públicas que a trilha de Sherpas tem que, na verdade, conduzir. E o que é mais importante, isso foi uma orientação que nós recebemos do presidente, era que seria muito importante na presidência brasileira aproximar as discussões na trilha de Sherpas da realidade muito concreta das pessoas. Por exemplo, no grupo de educação, estamos discutindo como aperfeiçoar a formação dos professores dos países do G20. Na área de saúde, como produzir vacinas, eu diria, em plano regional, juntando esforço de vários países. Então, na verdade, são políticas públicas, mas a presidência brasileira teve como propósito tentar fazer com que as discussões no plano diplomático se focassem em temas muito concretos que permitissem a melhora da vida das pessoas. E uma coisa inédita do Brasil foi o G20 social, que é esse braço do G20. Como é que é a participação dos Sherpas nesse G20 social? Sim, aí é outro elemento que complementa essa ideia de que a gente tem que aproximar o G20 da sociedade. Como aperfeiçoar a participação? O G20 já tinha uma tradição de realização de reuniões de grupos de engajamento. Também nas mais diferentes áreas, cientistas, empresários, sindicalistas, também é um conjunto de participações da sociedade civil. O que nós fizemos dessa vez foi realizar reuniões oficiais em que esses representantes expressavam diretamente aos Sherpas as posições da sociedade civil. Ao mesmo tempo, faremos uma grande cúpula na área social, que é o G20 social, para reunir todos esses representantes e para que eles também possam expressar as suas opiniões para que sejam transmitidas aos líderes do G20. É uma semana antes, né? É, começa dia 14, vai de 14 a 16 de novembro e a cúpula em si é realizada nos dias 18 e 19. Então, essa semana anterior é uma grande semana de discussão da sociedade civil, justamente para que possam contribuir também com as suas visões para que os líderes melhor, eu diria, reflitam essas aspirações da população. Ainda é possível participar, então, né? E como é que as contribuições podem chegar, então, embaixador? Olha, além dos grupos de engajamento, que foram os grupos que participaram diretamente dessas reuniões, nós temos, também abrimos, na verdade, um site para receber contribuições da sociedade, é o brasilparticipativo.presidencia.gov.br. E, além disso, grupos sociais também participarão da cúpula social. Na verdade, vai ser uma grande, eu diria, uma grande celebração, no bom sentido, né, das participações sociais por meio desses grupos que estarão no Rio de Janeiro, ou seja, na mesma cidade em que os líderes farão a cúpula, a fim de que possam expressar as suas visões. E, embaixador, como é que o Brasil está liderando essa discussão dentro do G20, G20 Social, sobre fome, pobreza e desigualdades nesse cenário mundial? Sim, a presidência brasileira tem três prioridades claras no G20. A primeira é a questão do combate à fome e à pobreza, tá? E nós estamos lançando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Tivemos o apoio de todos os países do G20 e a ideia é abrir a Aliança a todos os países da comunidade internacional. Isso é um tema absolutamente central porque ainda temos o flagelo da fome afetando mais de 700 milhões de pessoas no mundo. 150 milhões de crianças até 5 anos, ou seja, é algo que deveria estar no mais alto ponto da agenda internacional do G20. Por isso que o governo brasileiro, com a instrução do presidente Lula, trouxe esse tema para o centro da agenda do G20. Além disso, temos a questão da mudança do clima, a necessidade de fazer a transição energética e, ao mesmo tempo, obter recursos para combater a mudança do clima. E temos a questão da reforma da governança global, porque é como também o governo brasileiro tem manifestado. Sem a paz, é mais difícil atingir as metas de desenvolvimento, porque os recursos e a atenção política vão para os conflitos e não para onde deveriam ir, que é justamente na busca do desenvolvimento. Embaixador, as expectativas do governo brasileiro para as agendas de mudança climática e também de combate à pobreza são de avanços? As negociações consigam avanços verdadeiros nesse sentido? Sim, o caso da Aliança Global contra a Fome, por exemplo. Nós já temos o acordo sobre o modelo em si. A gente terá uma cesta de programas sociais, onde os programas que foram bem-sucedidos nos países que combateram a fome e a pobreza serão listados. E, ao mesmo tempo, teremos a participação de fundos voltados ao desenvolvimento para que financiem esses programas sociais nos países que precisam dos programas. Está ótimo, embaixador. Esse tema é bem extenso e a gente vai acompanhar ele aqui todo mês de novembro também. A gente conversou com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui na Voz do Brasil, secretário. É uma grande satisfação. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.